Galerinha, eu me arei aqui mais uma vez E hoje vocês não estão ligados O que vai acontecer Eu vou pedir a Arlen que ele... Em casamento É isso mesmo Então agora Qual foi minha tia? Eu preciso do seu carro Me dá licença Sai, sai Valeu dona Eu não sei dirigir Vai dar ruim Opa, não tinha nada Aconteceu Galera, olha só Esse aqui é o carro do Homem-Aranha Então eu quero que vocês comentem aí embaixo Uma nota de 0 a 10 Pra esse Porsche que o Homem-Aranha comprou E agora sim, a gente pode ir atrás Meu Deus do céu Cadê a Alequina? Alequina, cadê você a Alequina? Toma Que carro mais bonito Homem-Aranha Que carro mais bonito Ai, Alequina Não tô conseguindo te acertar Toma 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 Peguei o atalho Peguei o atalho, o atalho Ai Vambora, vambora E aí, Alequina O que você tava fazendo por ali? Ai Nossa senhora Entra aí, entra aí Entra aqui no meu carro É seguro, é seguro Eu tava procurando Eu tava procurando Um carrão Pra mim entrar Ai, interesseira Tu, né Olha, Alequina Interesseira Eu sou o nariz Eu sou o Homem-Aranha Olha, Alequina Sabe que se eu der um pulão ali Eu consigo ir longe? Vai Vai Uhul Não 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 Uhul Eu caí na piscina Seu vagabundo Olha, Alequina Esse foi o meu melhor saldo Que que foi? Pronto Agora eu tô aqui em cima Como é que a gente sai daqui? Ai, meu Deus do céu Eu tenho uma ideia Tururu Não Não Ah 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 Pronto Pronto Isso aí, viu? Ai Eita Olha, Alequina Olha o que que você fez com o meu carro Que foi Foi 50 milhões aquele carro Olha, Alequina 50 milhões 50 milhões aqui, senhor Não bate em mim, não Não bate em mim, não Vem Toma 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 Não bate mulher, não Não bate mulher, não, hein Cuidado Cuidado Fica 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 Ah, eu também, Alequina Quer casar comigo, Alequina Toma 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 Meu Deus do céu Vamos embora, Alequina Então Onde que a gente vai casar Eu acho que é melhor a gente ir pra uma ilha paradisica É um carro bom Eu não quero ir a pé, não Beleza Vou pegar um carro bom pra você Ah, tô esperando Meu Deus Pronto Vem, Alequina É um chevette É um chevette Chega, Alequina Uhul Vamos embora, Alequina Esse carro aqui é um dos melhores do oeste Viu, Alequina Agora não pode vir o tiro do chevette Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cuidado, Alequina Acho que os policiais estão atrás da gente Vamos pra praia Ó, a granada Ó, a granada Cuidado Ah, não Nossa, vai explodir o chevette Corre, corre Corre, você explodiu o chevette Nossa senhora Vai, Alequina Nossa senhora Uou Olha a velocidade que esse chevette Ah 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 Meu Deus Socorro Você 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 caiu no chevette Cai em pé Cai em pé, Alequina É isso que vale Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pega Embala, embala, embala Ó a moto Nossa Meu Deus do céu, Alequina Vai, 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 vai Não 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 Eu quero o carro melhor Eu quero o carro melhor Pega esse aqui, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Alequina Entra aí, entra aí Entra aí, entra, entra Entra aí, entra Vai, vai, vai Eu não sei Vai lá, eu quero ir pra praia Casamento, meu amor Meu Deus Ai, marca a praia aí Que eu não sei onde que é, Alequina Mas tá bêbado Nossa senhora Aqui é praia Pronto, pronto, pronto Beleza, vambora Partiu praia Casar Vambora, Alequina Marcou a praia aí Tá marcado, meu amor Vai explodir essa gorda Se vem Nossa Explodiu a gordinha Vai, Alequina Não, eu tô brincando 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 Quero comer o japa Sai da frente Toma Toma Você não vai comer o japa Toma aqui Fala, vale, Alequina Mete bala, mete bala Toma Mete bala, explode Nossa senhora Explode aquele corça Explode aquele corça Eu vou explodir Carro de carro Não Cuidado, Alequina Cuidado Entrou, entrou Entrei, entrei Deixa eu entrar Vai, vai, vai Vai, Alequina Acelera, acelera Vai, vai, vai Tocando granada Tocando granada Nossa senhora Vai, Alequina É, ó Nossa senhora Estourei tudo Vamos embora Beleza Vai ali na frente Ali tem jet skill Nessa direção da explosão Vai, 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 vai Estou indo Estou indo, meu amor Pula, Alequina Pula Vai, Alequina Aqui, tem uma loja Tem uma loja, Alequina Vamos pra loja Vamos pra loja Essa loja aqui foi Foi o seu sugar daddy Que te deu Meu sugar daddy Foi, 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 foi Meu papai Pronto, vou subir Vou subir nela Vem papai de açúcar Vem papai de açúcar Não, ela está andando sozinha Pronto, vai, vai, vai Ai meu Deus do céu Dirige, dirige, dirige Vambora, vambora Info de carona Dirige Bora, bora, bora Sobe Sobe, Alequina Também está no tiro Gente Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Que negócio lindo Vai, mete bala, Alequina Vai Vai, vai, vai Vai bater, vai bater Não Alequina Bota aqui Bota, Alequina Bota aqui, bota aqui Sobe Uma hora depois Vai, Alequina Nossa, subiu toda Vambora, vambora, vambora Vai, vambora Quero casar com você, amor Cadê o, cadê o Cadê o Cadê o Cadê o Clicópio do Vai, tira Atira Atira, Atira Atira, Alequina Alequina Eu vou ativar o Eu vou ativar o Neto, Alequina Ativa o Neto, Ativa o Neto Eu vou acabar com os policial Seu vagabundo Pronto, pronto Uhul Meu Deus do céu Alequina Nossa senhora Aleis, Alequina Ah, de cor, tá Tá me molhando Você tá me molhando Nossa senhora Nossa, vergonha Cidade, pai Vai, mete bala no helicóptero Ali, ó Vamos, vamos, vamos Tô procurando uma ilha Eu não consigo tirar Vai Nossa A gente tá voando A gente tá voando, Alequina Vai bater, vai bater, vai bater Vai bater Nossa senhora Que sorte Foi por uma cagada, Alequina Vai, vai Alequina Vamos ver o seguinte Vamos tentar invadir Mais militar de barco Vai, vai Duvido E a gente casa Vai na base militar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Será que a gente consegue? Com barco Não sei Duvido, duvido, duvido Vambora Não, não bate no esse não Vai, vai, vai Não, não vai Uhul É, pula Conseguimos, conseguimos Vamos embora, vamos embora Nossa senhora, Alequina Que doidera foi essa, cara Agora a gente vai ter que pegar o tanque de guerra aqui Toma aqui Toma aqui, então Toma Toma, Alequina Nossa senhora Calma aí, Alequina Calma aí, eu faço uma coisa aqui Pronto Agora sim Vamos lá Meu docinho de coco Vai matar esse cara Peguei ele, peguei ele, peguei ele Pega, 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 pega Sabe aqui Toma 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 Ai Desculpa Eu não, seu lacaio Beleza, Alequina Agora é o seguinte Olha só, meu amorzinho Eu Quero fazer um pedido pra você Minha linda Calma aí, calma aí Espera aí Esse imbecil Boa, calma Finalmente Eu Quero lhe pedir Arlequinazinha Eu aceito casar com você Assim Pera aí Eu quero dar uma rapa Pera aí Vira a bunda Vira a bunda Nossa Nossa Aceito casar assim com você Então, prontinho Estamos casados Então, meu amorzinho Beijinho, beijinho É isso Agora bora continuar Nossas aventuras Uh Aventurado, meu frouxo Vamos agora Fugir de helicóptero Para o nosso casamento Bora Galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve E até a próxima Valeu Falou E fui Falou Valeu Galera Fui